Salve galera, canal Dantas Game trazendo mais um vídeo do F1 Manager para vocês Hoje nós vamos falar da dança das cadeiras para a temporada de 2021 É, parece que está um pouquinho longe ainda, mas nem tanto né Então vamos falar um pouquinho da Fórmula 1 na vida real Porque o que acontecer lá vai refletir diretamente no nosso F1 Manager Ou seja, deixa eu explicar para vocês As equipes e pilotos da vida real, elas são atualizadas aqui no F1 Manager A não ser por alguma exceção, por exemplo, por algum direito de imagem de algum piloto Que não foi autorizado, entendeu? Como o PES, por exemplo, o PES, ele não tem o direito do Pelé, do Ronaldo, só o FIFA Então, deu para entender aí né Bom, vamos falar disso aqui também Isso aqui é a equipe de 2019, chamada Equipe Legado E a atual é 2020 O que vai acontecer em 2021 galera, eu acredito que seja o seguinte 2021 a atual, lógico E provavelmente nós teremos a equipe Legado, que será 2020 Eu não acredito, e aí já é uma especulação, realmente é um machismo meu Não tenho certeza Não acredito que teremos mais de uma equipe Legado E também não acredito que eles vão banir a equipe Legado, deixando apenas a equipe atual Mas tudo isso, a Hutch, ela ainda vai nos informar Ok? Bom, vamos lá Ah, essa equipe Legado aqui galera, você pode usar ela 3 vezes Para quem não tem, é o seguinte Você pode usar ela 3 vezes durante o dia Porque na teoria, quando você começa a temporada, por exemplo, 2021 E eu tenho essa equipe aqui de 2020, que será Legado do próximo ano No meu ponto de vista, não tenho certeza Essa equipe vai estar muito mais forte do que a 2021 Que vai estar tudo zerado Piloto zerado O que mais? As peças zeradas Tudo nível inicial Então lógico que a minha equipe 2020 vai estar muito melhor do que a 2021 No início da temporada Por isso que tem a restrição de só poder usar 3 vezes Vou mostrar aqui para vocês Vou mostrar aqui para vocês Deixa eu diminuir aqui essa tela Ainda não dá para mostrar Aqui, pronto Corrida Duelo Aí, ó Eu vou aqui E você está vendo que aqui tem 3 barra 3 Lógico, eu nem uso mais esses pilotos da equipe de 2019 A equipe de 2019 Pilotos e peças Porque a minha de 2020 já faz um tempinho que já está bem melhor Nem uso essas três oportunidades aqui Agora vamos para o que interessa aqui Que é quem vai E quem fica E quem permanece também, né galera Vamos lá Dar uma olhadinha aí Na dança das cadeiras Do nosso Fórmula 1 Maneja O F1 Maneja Deixa eu só ajeitar isso aqui Colocar aqui em pilotos Já está em pilotos, né? Ok E... Opa, vamos lá Bom galera É... Eu estou pegando aqui as informações do site do Globo Esporte Né? Se vocês tiverem alguma informação mais atual Vocês deixam aí nos comentários Me corrijam Pode corrigir Não tem problema nenhum Certo? Aproveita e deixa a fonte de onde vocês tiraram a informação Que é muito importante também Né? Então vocês entenderam a relação É... Da Fórmula 1 real Para a Fórmula 1 Maneja O jogo que nós jogamos, né? Tem tudo a ver Lewis Emeto, né? Segundo o site Globo Esporte O Lewis Emeto Por enquanto Ainda É uma dúvida Na Mercedes Já o Valtteri Bottas É... Em agosto O contrato dele Ó... Foi renovado Por mais Uma temporada, né? E segundo aqui o site O Bottas Continua na Mercedes Né? Próximos Próxima equipe A RBR O Max Verstappen E o Alex Albon O Albon O Albon Ele já está na RBR Mas ele é uma dúvida Por enquanto O Max Verstappen Estendeu seu vínculo com a RBR Até 2023 Então ele continua na RBR Já o Albon É uma interrogação ainda Lembrando Tudo isso vai se refletir No nosso Jogo F1 Maneja Tá galera Ferrari My God De Deus É a Ferrari Cara Ferrari Que decepção A Ferrari Né? Esse ano Eu sou amante Do Fórmula 1 Eu tenho 42 anos Acompanhei Acompanhei a Fórmula 1 Acompanho há muito tempo Não tanto como antes Não tanto como antes Com certeza E aí O cara foi olhar E Não sei se foi o Alonso Não lembro E tirou a taça De campeão do nosso Felipe Massa Torci muito por Rubinho Também Apesar de muitas críticas Contra o Rubinho Críticas pesadas Muitas piadas Muitas piadas de mau gosto Mas sempre torci pelo Rubinho Teve a chance De ser campeão Rubinho No ano de 2009 Numa equipe Chamada A Brown Uma equipe Que renovou Ela tinha um negócio Lá no carro Que foi uma revolução Na época Naquele ano Conseguiu ser campeão Uma equipe Totalmente desconhecida Com O Jason Button O Rubinho Brigou Para ser campeão Mas terminou em terceiro Atrás do Segundo colocado Que se eu não me engano Caraca Foi o Vettel Foi mano Bom Eu não lembro Isso eu vou ficar devendo a vocês Não tenho certeza Se foi o Vettel O segundo colocado Mas eu sei que o Rubinho Ficou em terceiro O Vettel Tá Levando Um banho Do Iniciante Entre aspas O Leclerc Esse jovem piloto Talentosíssimo Já demonstrou isso Ano passado Continua demonstrando Esse ano O Vettel Galera Eu vou mostrar aqui Para vocês Aqui Deixa eu ver a classificação Do Fórmula 1 Para vocês verem Aqui Não é aqui É Fórmula 1 Aqui Cadê meu pai de céu Mano Cadê Aqui Bom Aqui o Hamilton Disparado em primeiro E vocês vão ver Aqui o Leclerc Ele está Se não der para ver Se estiver no celular Eu vou falar para vocês O Leclerc está em quinto lugar Ele tem 75 pontos A gente sabe A gente sabe que a Ferrari Esse ano está Resumindo a palavra Uma bosta Parece inacreditável A Ferrari Na situação que ela está hoje O Leclerc em quinto Com 75 pontos Dois pódios E aí você vai No Vettel O Vettel está aqui Décimo terceiro Se você não estiver conseguindo enxergar Com míseros 18 pontos E nenhum pódio Ou seja É um cara Que foi Que é simplesmente Tetra campeão mundial De Fórmula 1 Mas está levando Um olé Do Leclerc Tanto no grito de largada Como na corrida E quem está chegando Na Ferrari Para fazer dupla Com o Leclerc Que está confirmado Charles Leclerc É o Carlos Sanz Aí vamos para Mais uma equipe Aqui a McLaren A McLaren Do nosso saudoso Ayrton Senna Como a gente já falou O Leclerc está indo Para a Ferrari Então está saindo Da McLaren O Lando Norris Por enquanto Está confirmado E o Daniel Ricardo Está chegando Na McLaren Norris e Ricardo Vamos ver aqui Norris e Ricardo O Ricardo Está em quarto lugar No campeonato Correndo com a Renault Quarto lugar O seu parceiro de equipe Cadê ele? Nossa mano O Ocon O Ocon está em décimo segundo Só Está bem atrás Do companheiro de equipe E o Norris O Norris está Cadê o Norris? Cadê ele mano? O Norris está em uma posição boa Sétimo lugar O piloto O outro piloto da McLaren Quem é meu pai do céu? Chega aqui senhor Quem é o outro piloto da McLaren? Ah é o Carlos Sanz Ok Está em décimo lugar O Carlos Sanz E aí voltando aqui Para a Alpine Alpine galera Ela é a Renault Vai mudar o nome Vai mudar o nome para Alpine O Daniel Ricardo Está saindo Como a gente já falou O Ocon Confirmado E aí a Fórmula 1 Vai pegar fogo aí Com a volta Do grande Fernando Alonso Grande piloto É Esse piloto aqui galera É mais um daqueles Que se aposenta E volta É aquela aposentadoria Que a gente sabe Que o cara se aposenta Mas a gente Já sabe Que depois ele vai voltar É uma coisa rotineira Isso aqui no Fórmula 1 Isso aconteceu com o Schumacher Com a Lamprost E vários outros pilotos Que se aposentam E depois de um ou dois anos Voltam a correr E muitas vezes Não se dão muito bem Foi o caso do Schumacher Ele voltou E não foi muito bem Não voltou Numa equipe De ponta E também não correu Muito bem A volta dele Depois teve aquele acidente Infelizmente Mas enfim Aí já é outra coisa Grande Schumacher Sete vezes campeão Do mundo Mas Essa vinda do Alonso Aqui Eu acho que vai dar Uma esquentada Aqui Não sei se ele vai fazer Milagre com esse carro Aqui mano Não sei Piloto que eu vi fazer Milagre assim Com um carro Que não era de ponta Que não dava pra brigar Com aqueles tubarões Ali da frente Eu só vi um Que foi o Ayrton Pode até ter tido outros Mas eu não prestei atenção Meus olhos eram Voltados mais pro Ayrton mesmo Porque ele era um piloto Diferenciado Foi o único que eu realmente Vi Não desmerecendo nenhum outro E não dizendo que os outros Não tenham feito também Mas Eu Só vi o Ayrton Fazer milagre Na Fórmula 1 Na Ayrton Martin A Ayrton Martin É a Racing É a antiga Racing Racing Point Isso Exato A Racing Point Que vai mudar pra Ayrton Martin O nome O Lance Stroll Vai continuar E olha quem tá chegando O Vettel Que não tá bem das pernas não Ou posso dizer Dos braços Das mãos O Vettel Que tá Uma temporada horrível 2020 Tá saindo o Sérgio Pérez E aí a gente vai pra Alfa Tauri E nessa Alfa Tauri Tá embolado Pra caramba Vocês tão vendo Quatro pilotos aqui Mas na verdade Ó Esse aqui é dúvida Ele já é piloto Ele já é piloto O Daniel Kivet Eu nunca acerto o nome Desse cara Acho que eu nunca vou saber Pronunciar o nome Desse cara Kivet O Pierre Gasly Dizem Está confirmado Aí tem O Iukti Sunoda E tem o Sérgio Sete Câmara Pra quem não conhece Esse carinha aqui Ele é brasileiro Seria muito bom Seria Bom demais Ver mais uma vez Um brasileiro Na Fórmula 1 Né galera Seria muito bom Deixa eu ver aqui Na fila para Uma potencial vaga Está o japonês Tsunoda Piloto da academia Da RBR Que disputará Que disputa A Fórmula 2 Pela Carlin Ele está em terceiro lugar Na Fórmula 2 Tá galera Ele está em terceiro E Em primeiro lugar Está um carinha aqui Que é filho De alguém que a gente Até comentou aqui Nesse vídeo Daqui a pouco Vocês vão ver ele No entanto A notícia De que a Honda Deixará a Fórmula 1 Pode afetar Os planos Do japonês Além dele Há também O brasileiro Sérgio Sete Câmara Atual piloto Reserva Da equipe Da RBR Aí a gente tem aqui A Alfa Romeo Com o veterano Kimi Raikkonen Confirmado E o Antônio Giovinazzi Depois de muita Especulação Em torno Principalmente Do nome De Mick Schumacher A Alfa Romeo Confirmou Que seus atuais Titulares Raikkonen Giovinazzi Permanecem Na equipe Ok Esse carinha aqui Vocês ainda vão ouvir Falar dele Daqui a pouco Opa Cliquei aqui Sem querer E é aqui Aqui tem somente Seis pilotos Aqui Dois que estão De saída Não dá mais Para o Grosjean Coitado do Grosjean O que a gente vai fazer Agora O que a gente vai fazer Agora Sem o Grosjean Na temporada 2021 Sem esses pneus Maravilhosos Sem esse gerenciamento De pneu Maravilhos Do Grosjean Hein galera Como é que vai ser Vamos ver Como é que vai ficar Os pilotos comuns Da nova temporada 2021 No F1 Manejo O Kevin Magnussen Também Está de saída Cara Está de saída Também O Kevin Magnussen E aí Olha que embolado Aqui Possíveis Contratações Pietro Fittipaldi Lois Delatraz Calum Ilotti Esse Calum Ilotti Se eu não me engano É ele que está Em segundo lugar É Nessa fórmula Aqui Deixa eu ver É a fórmula 2 Fórmula 2 É Eu vou voltar Aqui Esse Calum Ilotti Ele está Em segundo lugar Na fórmula 2 E em primeiro Eu falei para vocês Que vocês ainda Iam ouvir falar Desse cara No vídeo É o Mick Schumacher Exatamente O filho Do Mikael Schumacher Ele é o primeiro Colocado No campeonato 2020 Da fórmula 2 E o Pietro Fittipaldi O Pietro Fittipaldi Galera Ele Nasceu Nos Estados Unidos Mas ele É considerado Brasileiro Também Fala português É filho Da Juliana Neta Do Fittipaldi Se eu não me engano Ele É brasileiro Também É considerado Tá galera Então Mais uma esperança De a gente ver Um brasileiro Acredito eu Que ele vai disputar Com a nacionalidade Do Brasil Eu espero Não está errado Não Me ajudem Aí nos comentários Certo O Williams Aral Williams Já foi uma equipe De ponta Mas muito Mesmo Teve uma época Em que a Williams Colocava Todo mundo No chinelo Deixa eu ver Como é que está Aqui Cadê a Williams A Williams Melhor colocada Hoje Ela é Nossa Senhora A Williams É a pior equipe De 2020 Parece loucura Isso aqui Muito louco Isso aqui Pior equipe De 2020 Meu Deus Não dá nem Para acreditar Para quem É veterano E acompanha Há bastante tempo É uma coisa Surreal A Williams Está Em último lugar Bom Confirmado O George Russell E O Latif Para A Williams Deixa eu ver Só uma coisa Os mesmos pilotos Certo E por fim É isso Galera Eu espero Que vocês Tenham gostado Deixa aquele like Se inscreva No canal Ative as notificações Quem é fã De Fórmula 1 E gosta De jogos Se tiver interesse Em jogar O F1 Maneja E não conhece O F1 Maneja É um jogaço O gráfico dele É lindo Olhem aí no canal Alguns vídeos Meus Eu correndo Aqui no jogo Jogando Vocês vão ver Como o jogo É inacreditavelmente Lindo E você que é fã De Fórmula 1 Com certeza Vai gostar Lembrando Que é um maneja Você não controla O carro Durante as corridas Você não vai Guiar ele Não Você vai gerenciar Vai Gerenciar O combustível Gerenciar O pneu Os seus pilotos Você vai Equipar Você vai melhorar Os componentes Do carro Vai melhorar Os seus pilotos Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Galera Um forte abraço Para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo É nóis Fui Valeu